O meu sonho Eu só quero usar como tema O perfume que exala das flores Mas porém quando pego na pena Sinto a alma um tanto frustrada A tristeza atroz me envenena E então eu não escrevo nada Nos caminhos que tenho passado Eu vi flores murchando ao relento Grandes nuvens do céu estrelado De sementes jogadas ao vento Tive noites de grandes tristezas Madrugadas e tensas neblinas Reduçado por cima das mesas Nos recantos de velhas cantinas Fui em busca de inspirações Pra tentar compor meu poema Só ganhei mais desilusões E perdi muitas noites serenas Eu não posso compor os meus versos Com a mente ofusca e vazia Como peixe estou submerso Um manhado de melancolia Um valente não deve parar Quando tem pela frente um problema Derrotado eu não posso voltar Eu preciso compor meu poema Só assim eu vou realizar O meu sonho de grande escritor E sorrindo eu vou recitar Meu poema que fala de amor E sorrindo eu vou recitar Meu poema que fala de amor E sorrindo eu vou recitar Meu poema que fala de amor E sorrindo eu vou recitar No rosto de melancolia